Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Valérie. Estou aqui para fazer mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha recuperação, né? Que eu fiz a cirurgia, como eu disse pra vocês. E pessoal, olha como tá inchado ainda esse lado, ó. Ó, esse lado não tem nada. Agora isso aqui, ó, inchou bastante, ó. Olha só. Aqui eu fiz a cirurgia, postei aqui, se você ainda não assistiu, até pra falar, pessoal, tá horrível. Se você ainda não assistiu o vídeo da minha cirurgia, ó, tô toda desbagunçada. Meu Deus, olha a situação, meus amores. Se você não assistiu ainda esse vídeo, assiste, tá aqui embaixo, tá? Eu fazendo a minha cirurgia, coloquei aí no canal. Meus amores, a recuperação, graças a Deus, né? Tô me recuperando bem, não tô comendo. Já vai fazer três dias, né? Eu fiz sábado. Tá aí, postei, tá aí. Eu fazendo, fiz sábado. Foi horrível. Senti dores. Foi horrível, meus amores. E agora, eu tô me recuperando, né? Me deram o remédio, me desulida. Que é o anti-inflamatório e de pirona, né? Pra dor. E compressa com gelo. Olha só como tá. Uma boluna aqui, pessoal. Graças a Deus, esse foi o último dente. Não tenho mais nenhum. Graças a Deus. Tirei os quatro. Tirei esse daqui e os dois de baixo. Eu tô, graças a Deus, agora eu tô mais aliviada. Tô conseguindo dormir, né? Porque eu não estava conseguindo dormir, pessoal. Eu tava dormindo pra cima, assim. Eu odeio dormir assim, pra cima. Só de lado. E eu não podia virar a cabeça. Horrível. Meus amores, mas agora, graças a Deus, eu tô conseguindo. Aí, sábado, eu vou tirar os pontos, né? Ele deu em torno de seis pontos, esse dente, ó. Tá aqui, ó. Seis pontos. Graças a Deus, pelo menos segura. Escovando os dentes, comecei a escovar os dentes direitinho agora, né? Porque eu não pude escovar. Aí, agora que eu tô escovando melhorzinho os dentes, né? Como eu disse pra vocês, tô usando óculos. Olha só. Estou acabada, pessoal. Olha só o jeito. Sem maquiagem, a cara ainda tá manchada. Eu tava fazendo tratamento, eu parei. Por causa, né? Dessa cirurgia. Se vocês já fizeram essa cirurgia, me contem aqui embaixo como foi sua recuperação. Se você sentiu dor, né? Eu sinto um pouco de dor ainda, mas não muita, né? Creio eu que daqui pra amanhã, em nome de Jesus, eu já tô comendo melhor. Tô tomando muito sorvete, né? E eu nem posso, porque eu tenho tireoide. É perigoso até inflamar a garganta, né? Não posso. De jeito maneiro, mas sou teimosa. Como tem que ser tudo gelado, aí eu tô tacando muito sorvete. Então, meus amores, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho pra você me ajudar, né? Não perder nenhum vídeo, porque vai vir muito vídeo legal aqui no canal de limpeza, tá certo? Assim que eu ficar boa, pessoal, eu quero comer coxinha, pastel, hambúrguer, tudo que tiver direito. Porque eu tô agoniada, porque eu não como mais nada. Tô passando fome mesmo, meus amores, porque eu não posso estar comendo nada. Eu tô louca. Minha filha hoje fez um arroz tão gostoso aqui. O cheiro maravilhoso. Eu doida pra comer, não posso. Tô tomando sopa. Sopão batido no esticador. Minha filha fez, pra mim, batata, né? Cozinhada. E cenoura. Aí, mandei pra dentro. Mas, mesmo assim, com a dificuldade. Não posso estar mastigando, né? Horrível. Aí, eu creio, em nome de Jesus, que daqui pra quinta-feira, sexta, eu creio que eu vou estar mastigando melhor. Então, eu preciso muito do apoio de vocês, meus amores. Se inscreve, me ajudem, né? Eu quero bater mil inscritos aqui no canal. Todo mundo que tá me seguindo aqui, que se inscreveu, também estou me inscrevendo no canal de todo mundo. Então, eu peço, me ajudem, né? Deixando seu like, seu apoio. Se inscreve. Tá? Eu creio, em nome de Jesus, que sábado eu vou estar melhor, né? Vou estar com a aparência mais bonita pra vocês. Porque aí, eu ainda falo, ó. Dói muito aqui, pessoal. Dói demais, demais. Mas, foi isso, né? Eu disse a vocês que eu ia botar aqui minha recuperação. E, essa é a minha recuperação, né? Graças a Deus, deu tudo certo. O médico lá, né? O dentista maravilhoso, cirurgião. Tirou com cuidado. Me ajudou muito. Tomei quarta anestesia, meus amores. Quarta anestesia. Pra poder pegar, né? Pra conseguir tirar esse dente. Tô tomando muita água, né? Tô tomando bastante líquido. E, como eu disse, não pode ser nada quente, só gelado. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, tá? Foi falando, né? Porque eu não posso fazer muito esforço. Não posso fazer nada. Quem tá cuidando da casa é minha filha. Quem tá cuidando da comida é ela. E eu, por enquanto, tô de molho. Até sábado. E eu creio que, logo, logo, eu vou voltar aqui na ativa. Arrumando essa casa. Fazendo minhas faxinas. Trazendo vlogs. Tudo de bom pra vocês, meus amores. Então, até o próximo vídeo. Deixem mensagem. Me contem como vocês se recuperaram desse dente. Se vocês fizeram, vão fazer, tá certo? Eu, pelo que eu vi aqui, tem muita gente aqui. Até youtubers famosos também. Que eu tava vendo. Que fez também cirurgia. Bastante gente. E tão sofrendo do mesmo jeito que eu. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Se inscreve e me ajude, meus amores. Eu sou a Valéria. E esse é o canal Valéria Portinari. Tá certo? Trago muitas rotinas aqui de casa. Trago vlogs. Trago passeio. Viagens. Venha fazer parte da minha, né? Da minha família. Que vai ser muito bom ter vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.